O que está tudo, mas em nível da força, já tenho anos no mercado, credibilidade, de aparência, felicidade, é a nossa marca. Mercado da Carne, duas lojas para melhor acender você. Loja 1 Marulida São Paulo, número 600, Parque Marajoara, em Santo André. Loja 2, Rua Ceará, número 20, cidade São Jorge, em Santo André. E vai fazer a revisão do seu carro? Não perca tempo, conheça a Sandris Service, oficina automotiva, especializada em Ford e multimarca, com melhor preço e atendimento. Serviço com garantia de um ano. Faça sua revisão preventiva e corretiva. Funilaria e pintura na Sandris Service, igual Filhos de Queiroz, 276, Bairro Casa Branca, São André. Trilhe 4979-3000, 4979-3000, ou até Sandris Service.com. Magazine Emilia, onde você encontra discurso e ferramentas, brinquedos, utilidades turméticas e presentes em geral. Magazine Emilia, a maior variedade da região da BCDM. A Avenida Queiroz Filho, 431, Vila América, São André. Basta sua conta também pelo site, magazineemilia.com.br. A Avenida Queiroz Filho, 431, Vila América, São André.